Por favor, me diz que eu não vou ter que lutar mais, eu não consigo mais, eu não consigo, ai meu Deus, ai. Aquele cara disse que pessoas que não seguem as regras são más, mas eu não acho que isso é sempre verdade. É, tem alguns momentos em que você não precisa seguir todas as regras, tem situações onde não dá. Quando uma ambulância ignora as luzes do tráfico, está colocando a vida de uma pessoa acima da ordem pública, certo? É, tecnicamente isso é verdade, né? É claro que a ambulância não é mal nesse sentido, certo? De fato, as regras foram feitas por alguém com um propósito em mente. Então seria estranho simplesmente responder que por que são as regras quando você perguntasse por que você não pode. Cada pessoa precisa do seu próprio estilo. Regras originais para ela mesma. Leis e coisas... Leis e coisas do tipo são como impedimentos para prevenir que você faça o seu próprio estilo. Mas eles apenas podem formar a base, eles não são absolutos. É melhor que eles sejam mudados para se adequar às circunstâncias, certo? Qual é o ponto de obedecer às luzes do tráfico quando não tem um carro indo? É, é, isso mesmo. Tipo, se tiver na rua, por exemplo, não tiver nenhum carro e você quiser atravessar, não tiver nada, eu acho que pode. Tipo, se você estiver com pressa, ok, né? É, o que aconteceu no começo do jogo. No começo do jogo foi assim. O Macota, ele queria seguir as regras, mas eles iam demorar demais. E não tinha carro nenhum. Você não acha que é estranho perder tanto tempo precioso apenas seguindo uma regra sem ponto nenhum? É claro, talvez seja, talvez pareça sem sentido parar numa luz vermelha quando realmente não tem nenhum carro vindo. Mas eu me acostumei a me preocupar. Você se acostuma com as coisas que são repetidas. Você começa a sentir que é uma coisa que é natural atravessar com a luz vermelha. Então, você esquece o propósito das luzes do tráfico. E, eventualmente, ignora as luzes do tráfico sem mesmo considerar o tráfico. Então, eu acho que eu também estaria indo para outras coisas. Eu iria começar com regras pequenas e, então, eventualmente, ir para regras grandes. Então, você não iria mais se preocupar em quebrar nenhuma regra. Então, talvez todas as regras iriam se tornar efetivas, levando a uma desordem social. É isso que eu tenho medo. Não tem maneira de que isso poderia acontecer. Você está pensando muito grande aí. Bom, sim. Eu não penso que isso poderia acontecer também. Mas eu sei o que você quer dizer. Se você tem suas próprias ideias, então faça do jeito que você quer. O que eu odeio é aqueles que... É aqueles que ficam checando as pessoas que estão fazendo isso antes de atravessar. Me faz querer gritar, se você quiser atravessar, então atravesse. É por isso que você sempre atravessa sem hesitação. É claro. Nossa, quanto diálogo. Oi, meu Deus do céu. Esse vídeo já vai uma hora. Oi. Eu acho que eu vou cortar. Mas eu não quero parar. Estou tão interessante. Mano, eu preciso beber uma água. Calma aí. Nossa, eu estou aqui há tanto tempo. Quando eu fui me levantar, me deu cãibra. Ai, Jesus. Cãibra não sabe quando você levanta a pé. É cãibra. É cãibra. Mas, às vezes, é porque você fica muito tempo parado. Bebi uma água. É, estou bem. Eu estou com um pouquinho... Vou dar e-mail para pedir aqui, mas eu não estou doente. É porque eu não... Eu acordei, mas acho que eu não fiz direito. Está muito frio. Está demorando muito, gente, porque eu tenho que traduzir tudo. É muito diálogo. É muito difícil traduzir tudo. Mas eu vou deixar esse vídeo. Se eu... Se eu ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes e depois postar. Mas não dá. Bom... Ai, quer dizer... Bom, eu acho que aqueles que vão e fazem as coisas do seu próprio jeito são legais da sua forma. Mesmo que, às vezes, eles sejam um incômodo. O quê? Você está dizendo que eu sou um incômodo? Não, Ayato. Não. Ele ficou emburrado comigo. Não quer falar mais. Por que eu tenho que checar os status? Mano, essa é a que me preocupa. Está pedindo para eu checar os status. Quer dizer que eu vou... Vai ter que passar por outra batalha? Eu não quero passar por outra batalha! Me deixe em paz! Por favor, eu não aguento mais! É importante acreditar. Desculpa. Outro diálogo. Nossa, vai ter outra bíblia aqui. Nossa. Mas é bom porque eu quero conhecer os personagens um pouco melhor. Eu gostei do Ami e do pessoal. É importante acreditar. Eu... Eu quase sempre... Quase sempre me dizem isso. Mas isso é realmente verdade? Eu pensei nisso por um longo tempo. Quando você é enganado por alguém... É quando você... É quando você tem... É acreditado por... É acreditado por alguém, certo? Se você não der sua confiança... Você nunca vai ser... Se você nunca der sua confiança... Você nunca vai ser enganado, certo? Apenas você... Você pode apenas acreditar em você mesmo. É por isso que humanos são solitários, talvez. Só quem está dizendo... Só... Só me diga quem está dizendo... Quem está contando a mentira. E quem está contando a verdade. Espero que o meu fone esteja causando problemas. Ai, meu Deus. Só fica acontecendo um monte de coisa para me atrapalhar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Normalmente não tem maneira de saber. Afinal... Depois de um tempo... Alguém irá descobrir se aquela pessoa está falando a verdade ou mentira. E no... E... Normalmente isso acontece tarde demais. Honestamente... Honestamente... Eu não confiava em vocês... Eu não confiava em vocês antes. É, é compreensível. Talvez vocês... Talvez vocês estivessem, por alguma razão... Tentando me enganar. Foi o que eu pensei. É, imagina. Você está trancado em um lugar... E do nada some todo mundo... E tem um monte de adolescente. Tipo... Ele pensou que pudesse ser uma pegadinha... Ou alguma coisa assim. Mas a... Nesse momento... Poderia ser dito que vocês estão na mesma situação que eu. Mas isso seria... Apenas um empate. Mas eu acho... Que acreditar... Não... Não é o que é mais importante. É o que faz com que... É pra fazer com que você... Com que você realmente consiga acreditar em alguém... Sem hesitação. Não tem... Não precisa... Não precisa colocar sua confiança em alguém sem razão. Não tem... Não tem muita coisa boa que pode vir disso. É, você tem que... Tentar ver... Você tem que tentar descobrir em quem você tem que confiar. Você não é uma pessoa ruim se você fizer isso. Pra você... Pra poder se proteger... Pra que você possa se proteger... Um pouco de desconfiança é também necessária. Pode... Pode levar tempo. Meses... Anos talvez, mas... Pra ter... Pra ter alguém... Mas... Ter alguém que você pode... Ter alguém com você... Com quem você pode... Deixar a guarda baixa. É uma coisa feliz, não é? É... 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 Depois que eu converso... Eles... Não coisa mais. Deixa eu ver... É... Eu vou ter que usar... É... Eu vou ter que usar o descanso momentâneo. É... A minha vida vai aumentar um pouco, né? Ah... Conversar. Vitória e perda. Bem e mal. Vida e morte. Tem muitos... Tem muitos opostos aqui, não é? Pra maioria das palavras... Tem uma palavra com significado oposto. Mas pra muitas guerras... Você não... Você não sabe quem na verdade... Quem realmente vai vencer. E eu acho que todas as pessoas acreditam... Que eles estão certos. Mesmo na medicina moderna... Não é completamente claro... O que qualifica... O que é qualific... O que qualifica uma morte. E o que qualifica... O que qualifica morte... E o que qualifica a vida. Nossa, meu Deus do céu. Só porque é o último episódio... Eu tô... Com problema aqui. Peraí. Deixa eu pegar um lenço. Ai, cansei. Deixei aqui. Eu trouxe o lenço. Só pra precaução. Mas... Mano, não consigo ler desse jeito. Parece que eu tô sufocando... Sei lá. É uma sensação... Tipo, você tenta respirar pelo nariz... Porque eu tô... Eu tô conversando. Eu tô falando. Então eu tenho que respirar pelo nariz. Aí dá uma coceirinha... Porque o nariz tá meio tupidinho... Mas eu não tô doente ainda. É porque tá muito frio. Mas... À medida que crescemos... Nós somos ensinados que apenas... Exemplos de pura bondade... São recompensados. E o mal deve ser punido. Qual é qual? O que é... Peraí. Which is why? E é por isso... Que nós pensamos que tudo que... Que tudo deve ser escolhido de um desses dois, certo? Eu também pensei... Que o mal era o mal. E que o bem era o bem. Eu pensei que... Eu pensei que... Eu pensei que existia um bem e o mal absoluto. Mas... Com esse incidente... Quem era o mal... Quem era o malvado daqui? Eu me pergunto. Nós? Toquei o Assam? Ou talvez alguém mais? Era o assassino lá. O assassino... Eu voto no assassino. Ele tava louco. Aquele cara tava maluco. Ele tava maluco. Ele não pode sair matando as pessoas desse jeito, não? É assim... Eu entendi, mano. O sentido desse jogo é fazer... É um jogo... Que é pra você pensar. Tem muitas situações onde... O bem e o mal não servem. Você tem que pensar por você mesmo. Tem situações que você pode perdoar. Tem outras que você não pode. É algo muito complicado. A vida é algo complicado. Eu não sei o que... Qual o significado disso tudo. Entre o... Entre o branco e preto... Tem o cinza. Pra esses dois... Pra esses dois se misturarem... É a realidade, não é? É. Pra nascer o cinza... Você tem que misturar os dois. Nem todo mundo é 100% bom e 100% mal. Tem pessoas que são... Um pouco mais boas. São um pouquinho mais... Mas enfim. Cana. Eu gostaria de ser ouvida... Sem ser... Sem ser mal entendida, mas... Eu acho que bullying é uma coisa ruim. Claro que é. Mas... Eu não acho que o bullying nunca irá embora. Deixar alguém... Deixar alguém de lado... Pra poder sentir... Pra ter um senso de... De... Como é o nome? Pra ter um senso de coletividade... E superioridade. Isso deveria... Isso é só ser extinto. Também... Quando alguém que nunca foi bullying... Recebeu bullying... Fala sobre terminar o bullying... Também... Quando uma pessoa que nunca experienciou bullying... Fala sobre acabar com o bullying... Em contrapartida... Quando alguém que... Que tem experiência fala... O poder de persuasão é muito diferente... Assim... Eu por exemplo... Eu cheguei a sofrer bullying... Quando eu era mais nova... Mas não foi um bullying bullying... Porque... Tem pessoas... Que sofrem bullying... E elas não conseguem revidar... No meu caso... Tinha uma pessoa em específico... No caso... Algumas pessoas... Na minha turma... Quando eu era mais nova... Que implicavam muito comigo... E era tipo bullying... Era todos os dias... Sem parar... Mas eu não deixava ela fazer isso comigo... Se elas gritavam comigo... Eu gritava de volta... Se me batiam... Se alguém me batesse... Eu tinha a noção de que eu... Eu iria querer bater de volta... Graças a Deus... Eu nunca apanhei em nada... Mas eu nunca fui o tipo de pessoa que... Me deixava intimidar pelos outros... Mas eu entendo que tem pessoas que são assim... Tem pessoas que sofrem bullying... Como a cana, por exemplo... E elas não conseguem revidar... Então é muito importante você ouvir... O que essas pessoas tendem a dizer também... Por exemplo... Mesmo que aquela pessoa não fale sobre o seu passado... Tem algo que... Você sente algo diferente sobre as palavras dela... Ou algo assim... É... No meu caso... Eu não sofri um bullying muito pesado... Mas ainda assim... Eu tenho mais ou menos uma ideia de como é... Então... 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 Se o bullying... Alguma vez... Então... Se algum dia o bullying parar... As pessoas irão... As pessoas que reclamam disso... Serão cada... Vão se tornar cada vez menos e menos... Menos... Levando a criação de mais bullying novamente... Talvez... Isso seria chamado de... Um ciclo de... Eu não sei o que é feedback... Feedback seria... Tipo... Conselho... Não sei... Um tipo de ciclo talvez... Certo? É a mesma coisa... Que a guerra, não é? Assim que as pessoas não saibam mais o que... Não saibam mais o que é a guerra... Outra guerra iria provavelmente acontecer... Não iria? Mas... Eu acho que nós ainda temos... Precisamos colocar... Colocar... Esforço... Mesmo se o bullying ou a guerra nunca acabarem... Nós podemos pelo menos reduzir... Definitivamente... Exatamente... Não dá pra você acabar com o bullying inteiro... Mas dá pra você deixar um pouquinho mais fácil... No meu caso, por exemplo... Eu sofria bullying... Mas... Eu tinha muita gente à minha volta que me ajudava... O pessoal da escola... Colegas de classe... E... Mesmo que fosse muito cansativo... Eu ter que lidar com aquilo todo dia... Eu não me deixava bater... Eu não deixava que eles tirassem proveito de mim... E as pessoas à minha volta me ajudavam... Então... Não era tão ruim... Eu não sofria tanto quanto outras pessoas devem ter sofrido... E também... Não tem significado fazer coisas enquanto você pensa que elas são inúteis... É porque as pessoas acreditam que possa acabar eventualmente... Se tentarmos com muito esforço, certo? Eu... Me desculpe... Eu acho que eu realmente não sei... Eu acho que eu realmente não sei quem eu deveria conversar sobre isso... Mas... Eu gostaria que alguém ouvisse... Não se preocupa, Cano... Eu tô aqui... Tá? Tem mais alguma coisa? Todo mundo está preocupado... Então seria melhor... Seria melhor não me preocupar, eu suponho... Não tem... Mais nada pra fazer... É, não tem... Não abre... Ah, acho que agora eu vou usar o descanso... Pera aí... Eu vou gravar de novo... E eu vou usar o... Nossa, meu Deus do céu... Ai... Ai... Minhas costas... Nossa, o pessoal que faz duas, três horas de live... Deve ter umas costas terríveis, viu? Imagina, mano... Eu ficar aqui... E se eu fosse jogar esse jogo de novo... Eu ia demorar umas oito horas pra concluir... Nossa... Ai... Quer dizer... Dependendo do final, né? Tá... Ninguém... Ninguém disse nada... Nós todos sabíamos o que todos estavam pensando... O criador desse mundo se foi... E é por isso... Que nós podemos retornar ao nosso mundo original... É isso que todos estão pensando... Não... É o que todo mundo quer pensar... Aquela pessoa nos disse... Que esse mundo logo iria entrar em colapso... E então... Duas coisas são possíveis... Nós retornamos... Nós retornamos ao nosso mundo original... Ou... Nós continuamos... Nós iremos continuar nessa dimensão pra sempre... Todo mundo percebeu isso... Mas ninguém disse... Mas ninguém disse isso... Com a sua... Em palavras... Porque parece como se alguém tivesse dito... Porque é como se... Porque é como se... Só porque uma pessoa disse... Que talvez se torne realidade como resultado... Não... Eu não quero isso... Não ser capaz de voltar pra nossa... Não ser capaz de voltar pela eternidade... Não ser capaz de... De nunca voltar pro nosso mundo original... Nós estamos perto do final... Nós estamos perto do final... É algo que nós deveríamos abraçar... Ou... Aceitar... Ou... A missão frequentemente checa o seu relógio de pulso... Tão longo... É tudo tão longo... Mesmo um único segundo... Tão lento... O passar do tempo... Não faz tanto... Não... Não foi tanto tempo... Mas mesmo assim... Parece que nós estamos sentados aqui... Por tantas horas... Anúncios no trem... Vêm de vez em quando... Essa era a única coisa que... Que nos animava... Nossa única esperança... Nos conectando com a realidade... Falando nisso... Teve um outro anúncio... Apenas um momento atrás... Nós iremos agora... Nós iremos agora... Partir... Muito em breve... É... No final... Eu acho que a gente vai sair, né? Talvez... O nome do negócio... Esse aqui se chama final bom por um motivo, né? A gente não pode morrer... Muito em breve... É muito em breve... Muito em breve... O quão longo é muito em breve? Isso significa vida... Ou morte... Eu estou assustado... Realmente assustado... Ainda tem tantas coisas... Que eu ainda tenho que fazer no mundo real... Eu não quero morrer ainda... Um senso... Um senso súbito de fadiga... Fisicamente e mentalmente... É... Ambos fisicamente e mentalmente... Eu... Fiz o meu melhor, certo? É... Feito, todo mundo está vivo... Estou com sono... Ai, ai, Jesus... Por favor... Não disse que todo mundo morreu não... Eu me esforcei tanto pra isso... Ai... Notícia para todos os passageiros... Ah... Essa é a parte do final... As separações estão completas... E nós iremos agora... Partir... Nos desculpamos pelos... Nós nos desculpamos de coração... Por essa grande inconveniência... Nós esperamos continuar oferecendo... Nossos serviços daqui em diante... Yay... Todo mundo vai aparecer... Juntinho no final... Ah... Eu tenho que apertar alguma coisa? Eu estou apertando... Ah, estou apertando... Ê... Todo mundo está vivo... Ê... Hã? Hã? O trem... Começou a se mexer... Lado de fora da janela... O cenário que eu sempre... Que eu sempre vi antes... Está passando... Eu posso ouvir... As vozes das pessoas... Eu não... Nós voltamos... Desculpa... Bugou aqui o negócio... Isso é verdade... Nós... Retornamos... Nós... Estamos sentados nos assentos... Nós estamos todos sentados nos mesmos assentos que antes... Ahem... Você dormiu? Sim... Eu também... Eles vão achar que é um sonho... Hã? Ninguém fala... Nós todos sabemos o que estávamos todos pensando... Foi um sonho? Então... Se foi... Quando que começou? Desde quando o trem parou? Desde que o trem parou? Desde que a hiato foi olhar? Tipo... Começou nessa hora... Nós estamos agora chegando a Riuna... Riuna... A saída está à esquerda... Direita... Sei lá... Ah... A estação... Certo... Eu vou ter que ir para casa e finalizar meu... Finalizar o meu jogo... Sei lá... E o seu dever de casa também... Sim... Eu sei disso... Não estrague o clima... Veja... Para o próximo teste... Eu irei pegar o... Eu irei... Eu irei ganhar o dobro de... De dígito... De dígito... Nas notas... Então... Eu vou fazer eles... Comparam um telefone para mim... Estou falando sério... Mas por hoje... É o jogo, não é? Eu vou fazer depois... Assim que eu for terminar o jogo... Se não... Eu não vou conseguir me concentrar em estudar... É... Bom... Não é algo que eu não consigo entender... Mas eu sinto que você... Que você disse a mesma coisa antes... Eu acho que deve ser apenas uma desculpa... Antes que eu viesse para o ensino médio... Eu pensei que eu era um gênio... Até o ensino médio... Eu sempre tinha... As notas mais altas nos testes... E fiz... E... E também nos esportes... Mas vindo para o ensino médio... Tinha muitos que faziam melhor nas classes... Melhores nas classes... Melhores nas classes do que eu fazia... E também melhores... E também melhores... E também melhores... E também melhores que eu nas atividades físicas... Assim como... Um sapo num... Num poço... Que sempre viveu... Assim como um sapo... Que sempre viveu no... No poço... E que não sabe nada sobre o oceano... Eu estava... Eu fiquei chocado quando eu percebi isso... Eu não tinha vontade de estudar mais... Porque eu não conseguia... Me equiparar a eles... Não importa o quanto eu tentasse... No caso, chegar no nível deles... Mas... Assim que conhecer o mar... Mesmo que o sapo se desesperasse... Ou achasse uma nova... Ou achasse uma nova possibilidade... Depende apenas de você mesmo... Além disso... Estudar não é uma competição... É para você mesmo... Porque saber é divertido... Eu gostaria que você aproveitasse... Pensando dessa forma... Você é realmente poderoso... Hã... Hã... Bom... Tchau agora, Makoto... Te vejo amanhã... Sim... Vejo você amanhã... Te vejo depois... É... Cada um vai na sua estação... Agora, né... Eu vou conversar com cada um... Aproveitar o estudo, hã... Eu não consigo bem... Eu acho que eu não consigo imaginar isso, não é... Calma, peraí... Pronto, é que eu tenho um tempinho aqui... Que daqui a pouco vai ficar um pouco tarde já... Ai, daqui a pouco é hora do almoço... Eu não posso ficar aqui o dia todo... Hã... Ui... Você vai se tornar um pesquisador quando você crescer, talvez? Bom... Bom, eu pretendo fazer isso, pelo menos por enquanto... Mas eu tenho um pensamento... É realmente... É realmente bem... Se eu... Ganhar por algo que é apenas o meu próprio... Que é apenas o meu próprio contentamento? E aquelas coisas no final... São coisas que você consegue... Fazendo por alguém... Por outra pessoa, eu me pergunto... O que você está dizendo? Você ganha dinheiro porque... Porque benefício a outra pessoa, não é? Ou você acha que pesquisa é inútil? Além disso... Bom... Talvez apenas eu pense isso, mas... Altruísmo... Altruísmo também é algo para você mesmo, no final... Não tem diferença, já que você faz isso porque você... Já que você faz isso porque você gosta de ajudar os outros... A maioria das pessoas provavelmente trabalham por dinheiro... Mas também tem algumas pessoas que trabalham para elas mesmas, certo? Todo mundo tem... Todo mundo pode ser feliz... A única diferença é nos meios... Aqueles que podem ser... Que acham que são egoístas... São simplesmente pessoas que não... Aqueles que nós chamamos de egoístas... São simplesmente pessoas que não acham felicidade em ajudar outros... Altruísmo é a habilidade de ser feliz... Vendo outras pessoas sendo felizes... Pelo menos é o que eu acho... Então... Se egoísmo e... Altruísmo são o mesmo... Não é a... Não é a... Não é a... Não é o egoísmo... Por si só que é mal... Mas os atos que machucam os outros que são maus, não é? É... Tipo, se uma pessoa... Uma pessoa que é egoísta... Geralmente ela pode acabar machucando as pessoas... Mas às vezes você tem que ser um pouquinho egoísta... Você não pode viver só por outras pessoas... Assim, tudo tem um limite... Você tem que ter um equilíbrio para tudo, né? Sim, sim... E também... As leis são... As leis são feitas para prevenir que... Que a gente fique infeliz, eu acho... Se todo mundo fosse capaz de obter felicidade... Da felicidade dos outros... As leis não seriam... As leis seriam inecessárias... Não seriam... Não seriam necessárias no caso... Ai, Jesus... Mesmo que eu tenha o sentimento de que o Ayatokun também disse algo parecido... Eles estão se lembrando... Eles dizem que ele disse algo parecido... Porque eles estão se lembrando do que eles passaram... Nós agora chegamos em Kine... Kine... A saída está à direita... Não sei o que dizer... À direita ou à esquerda... Eita... Nossa, Kanda, você está muito sincera... Quanto a mim... Entenda... Antes... Eu já pensei em me matar muitas vezes... Se eu realmente tivesse morrido... Então talvez aquelas pessoas que me bulinassem... Não iriam... Então iriam perceber e... E se arrepender dos seus erros... Então... 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 Essa era a minha única maneira que eu poderia revidar... Eu pensei... Mas no final eu não fiz... Porque eu notei que mesmo se eu fizesse... As pessoas realmente mais não iriam se importar... E apenas as pessoas que se... E apenas as pessoas que se machucam desse jeito... São pessoas com consciência... Porque eu pensei que pessoas assim... Porque eu pensei que pessoas assim... Iriam... Aprender os seus erros propriamente... Mesmo se eu não morresse... Agora... Eu vou ser capaz de acreditar... É... Se uma pessoa realmente é boa... Ela não precisa esperar que outra pessoa morra... Para perceber o que ela está fazendo é errado... Ela deve... Ela tem que notar... Tipo... Ah... Essa pessoa está sofrendo... Eu acho que... O que eu estou fazendo é errado, né? Aqueles que... Aqueles que vivem não porque... Outros não morrem... Vivem porque eles querem viver... Tem... Aqueles que tem valor na própria vida... Que tem felicidade... Em simplesmente... Serem capazes de viver... Tem pessoas que... Tem pessoas que são felizes... Pelo simples fato de que... De que eu estou viva... Pessoas que ficariam tristes se eu morresse... Como meu pai... E minha mãe... E eu, Kana... Obrigada... Todo mundo tem alguém que está lá por eles... É só que... Nós não percebemos... Eles não percebem, né? Ah... Desculpa, desculpa... O que eu estou dizendo agora? Falando sobre todo... Falando sobre tudo isso... Depois de apenas... Ter te conhecido... Desculpe por... Esquecer... É... Porque eles acham que foi um sonho... Mas... Tipo... Tudo isso aconteceu... Realmente aconteceu... Eles realmente se conheceram... Ah... Tem gente saindo ali, né? Então... Te vejo mais tarde... Obrigada por hoje... Kana... Você absolutamente não vai desistir, certo? Sim... Vai ficar tudo bem... Te vejo depois... Sim... Te vejo amanhã... Tchau, Kana... Coisa linda... Eu vou falar com o Ami? Já são nove horas, hein? Eu vou ter que chamar meus pais... Ou... Na verdade... Eu já estou quase lá... Então eu acho que eu vou fazer isso depois de sair... Makoto... Seria tudo bem chegar direto ao ponto? Sim... Seria tudo bem... Tipo... Sair... Tipo... Eu posso ir direto ao ponto? Aquilo não foi um sonho... Foi? Eu achei que você fosse dizer... Parecia tão... Parecia real demais... A voz daquela pessoa ainda está clara na minha mente... Eu não sei por que aquela pessoa estava aqui, mas... Eu também não... E eu também não sei por... Por que aquilo aconteceu... Mas... É verdade que tem muitas... Que tem muitas coisas que nós não entendemos... E não é uma memória... Uma memória prazerosa, mas... Não acho... Eu não acho que nós deveríamos esquecer sobre isso... É, mano... Foi uma aventura muito importante... Vocês aprenderam muitas coisas... Vocês se conheceram... Não é pra esquecer... Isso é verdade... Não é apenas as coisas divertidas... Que deveriam ser mantidas nas nossas memórias... Aquela pessoa nos disse, certo... Que ele iria fazer um julgamento... Pra fazer o mundo... Um lugar melhor... Mas... Eu não acho que... Que aquele era o seu real motivo... Ele queria justiça, né... Pro cara lá que matou ele... Nós agora estamos chegando em... Ia... Iuna... Iuna... A saída está à direita... À esquerda... Tudo faz... O mundo não muda... O mundo... O mundo não vai mudar apenas... Corrigindo os erros de apenas algumas pessoas... Tipo... É... Nós só somos... Cinco pessoas, né... Só a gente não vai mudar o mundo... Mas ok... Todo mundo certamente sabe disso... E é por isso... Que eu acho que aquela pessoa... Estava apenas solitária... Já que morrer sozinho... Deve ser assustador e solitário... Ele provavelmente só queria que... Levar alguém... Levar mais alguém com ele... Era apenas um desejo egoísta, mas... Ele provavelmente sabia... Porque todo mundo... Porque todo mundo tem medo de morrer... Mas todo mundo morre sozinho, não é? Mas... Mas isso não é tudo... Hum... Você acha isso também, Makoto? Eu disse isso... Diretamente pro Tokyo Sun... Mas... Se ele quisesse apenas morrer... Ele não teria... Ele não teria... Mostrado pra gente... O exemplo de fazer correto... Tipo... Ele mostrou pra gente... A maneira... Correta... É... Durante o jogo... Ele deixou pistas pra gente... Seria muito melhor... Fazer as pessoas mostrem... Seus verdadeiros erros... Mas apenas fazendo as... Não fazendo... Não fazendo... Não querendo fazer elas... Mostrarem por intimidação... Nossa senhora... Antes... Eu vou terminar esse vídeo... Eu não posso parar isso aqui agora não... Seria apenas melhor... Seria muito mais fácil... Fazer as pessoas mostrarem... Seus... Seus erros... Não fazendo com que elas ficassem intimidadas... Mas fazendo apenas elas fazerem... O que elas sempre fazem... Em primeiro lugar... Colocar a pretensão de um julgamento... É estranho... Não é? Porque isso deveria ter... Porque isso levaria tempo e permissão... Ele deveria ter a habilidade de apenas matar todo mundo sem... 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 Sem se ter remorso por nada... Então que o Asan... Não se tornou um monstro completo... Um senso de consciência e razão ainda estavam nele... É... Ele queria fazer algo sobre sua própria... Revancha ou algo tipo... Ele queria parar ele mesmo... Fazendo uma razão... Ele queria fazer com que ele mesmo entendesse... Ele queria ser parado... Nós paramos ele, não é? Nós salvamos ele, então? Aquela pessoa... Sim... Nós devemos... Peraí, meu Deus do céu... Pronto, eu voltei aqui... Como eu disse, já estava perto da hora do almoço... E... Teve alguém que me chamou ali para ajudar... Eu resolvi fazer uma pausa... Rapidinho... Para a gente continuar aqui... Então, Makoto... Vejo você alguma hora mais tarde... Sim... Eu normalmente... Eu normalmente pego o trem... Então nós vamos poder nos ver... Toda vez que nossas... Que nossas horas... Que forem as mesmas, tipo... As horas combinarem, sabe? Makoto... Você acha que... Aceitar... As coisas erradas é mal? Nem tanto... De fato... Eu acho que é uma coisa... Que é uma coisa certa... Sim... Obrigada... De verdade... Só falta o Wami, né? Hum... Ai... Esse é o momento... Esse é o momento em que todo mundo acabou, não é? A Yano-san me encontrou... Então eu entro nesse trem... A Yano-san entrou... Então o Kana-san também entrou... E o Wami? A Yato... Também entrou... Porque eu não parei ele... Se eu tivesse ficado comigo todo aquele tempo... Ninguém teria entrado nesse trem... As coisas não teriam... Ficado dessa forma... Mas... Nós agora estamos chegando em imu... Imu... A saída é a esquerda... Talvez as coisas... São na verdade melhores desse jeito... A Yano-san entrou nesse trem sem relação com nós... E o incidente... Deve ter acontecido sem relação com nós... Deve ser apenas porque nós entramos nesse trem... Que nós somos salvos... Hum? A escola fundamental... Que nostálgico... Mesmo que eu veja isso quase todos os dias... As luzes do quarto de empregados estão acesas... Os professores certamente estão trabalhando duro... Que faculdade será que o Wami quer fazer? Nesse final ele menciona o Wami... Pena que talvez eles possam ser algum tipo de amigo... Tudo bem se eles não forem amigos... Mas que bom que eles se deram bem... Durante a aventura... A Yano-san... Realmente fez um trabalho esplêndido... No primeiro ano... Representante de classe... No segundo ano... Representante do ano... No terceiro ano... Presidente do Conselho Estudantil... É, no ensino fundamental... Ela conseguiu bastante... Só o quão incrível... Quão incrível eu sinto que a Yano foi... Olhando o quanto ela se esforçou... Só o quão... Quão encorajada eu senti durante os meus testes... Milhares de agradecimentos não seriam o suficiente... Seriam... Tchau, Wami... Tchau... Foi bom ter te conhecido...